Vou ligar o óculos, pressiona de novo e segura dois segundos, o óculos está ligado, vou ligar o controle, pressiona de novo segurando dois segundos, controle ligado, agora vou ligar o drone, então, pressiona, pressiona de novo por dois segundos, drone ligado, e agora vou ligar o cabo original do meu iPhone, aqui no óculos, cabo ATG, vou deixar o óculos aqui, e vou ligar o meu celular, eu vou ativar o drone, atualizar o firmware do controle do óculos e do drone, tudo pronto, drone atualizado, bateria carregada, pronto para voar. Primeiro voo DJI FPV Combo, saiu da caixa e esse é o primeiro voo, vamos lá, agora o bicho vai pegar, eita, o bichinho é nervoso cara, o bichinho é nervoso, já vamos começar a abusar um pouquinho, passar no meio das árvores aqui, e foi mesmo cara, rapaz do céu, isso aqui é outra história mano, primeira coisa que tem que falar é o seguinte, a imagem é muito boa, a imagem é top, e olha que bonito aqui, não girou aqui, não girou como eu pensei que ia girar, mas tudo bem, tudo bem, tá legal, tá legal, tá legal pra caramba cara, eita, adrenalina lá em cima pessoal, o negócio é nervoso, é um cavalo chucro cara, mas tá top cara, top mesmo, vamos lá, vamos lá que tá beleza cara, por enquanto, voando aqui no modo normal, mas já dá pra sentir uma emoção aqui, olha ali, olha e reduz, passou pertinho da galinha aí cara, ele dá uma reduzida, é cara, é nervoso o negócio, ele dá uma reduzida, e até você acertar o ponto, é muito intuitivo o negócio cara, é muito bom cara, agora tô passando perto aqui onde eu tô aqui, olha só cara, ele freia um pouco, tem que acostumar né cara, tem que acostumar, meu primeiro voo, mas vou te dizer uma coisa cara, eu gostei da brincadeira, já vou passar lambendo as árvores aqui, vamos ver, que divertido isso aí cara, vamos embora, vamos embora, vamos embora, cara, que imagem que tem isso aí cara, eita, vamos passar mais uma vez aqui ó, foi, foi, cara, que bom que é voar isso aqui, uma sensação estranha, diferente dos outros drones da DJI, é que o horizonte mexe bastante tá, isso dá, mas olha, é confortável, o óculos é muito confortável, olha só as vaquinhas aqui cara, olha essa, essa casinha aqui, opa, agora eu fiz a curva um pouco melhor, eu pensei que a curva, ele dava aquela jogada na curva, vamos meter ele o pau em cima, em cima disso aqui cara, que legal cara, a emoção é boa mesmo, cara, e a imagem é perfeita, tá mais perfeita, dá pra ver tudo mesmo cara, como se eu tivesse aí cara, vamos passar lambendo aqui de novo, vamos passar pertinho aqui ó, agora ele nem reduziu, mirei bem no meio, ele foi que foi cara, nem reduziu, vamos dar uma volta por trás dessas árvores aqui, eita, cara, é o meu primeiro voo, não vou abusar demais, mas o negócio é empolgante cara, o negócio é empolgante, eu tô vendo que, eu tô vendo que o brinquedo, o brinquedo vai ser top, caramba cara, tô passando um pouco alto por cima de mim aqui, tô pegando o jeito, tô pegando o jeito, que mais impressiona é a imagem cara, agora eu vou tentar passar no meio daqueles dois coqueiros lá embaixo, vamos ver se passa, será cara, meu Deus do céu, o negócio é nervoso cara, e vai, e vai, e vai, e vai, ele reduziu cara, ele reduziu, passou no meio, caramba cara, o negócio é divertido mesmo cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e é rápido cara, rápido, tô voando no modo normal, nem tô no modo esporte, o cara é nervoso, bicho, olha só, meu, olha só, agora a primeira vez que deu uma paradinha, eu dei uma parada aqui, aí ele levanta, ó, como ele levanta as hélices, ali dá pra ver como levanta a hélice, cara, é totalmente diferente de voar com os drones normais da DJI, tá, não sei se, ó, vamos meter aqui no meio agora pela estradinha aqui, vamos lá, vamos ver, vamos ver se vai, ó, reduziu, ele reduz automático, até você achar, olha só isso cara, ele reduz, é intuitivo, né, é intuitivo o negócio, mas tu nem nota, mas ele reduz até você, até você achar o ponto onde você pode passar, entendeu, olha só cara, passando, raspando aqui na área, ele reduz até você encontrar o caminho e depois ele vai embora de novo, viu, e você mantém o stick pra frente, pô cara, é show de bola, show de bola, aqui na minha imagem eu tô vendo as hélices, né, uma coisa também um pouco diferente que eu não tô acostumado, mas é bom demais, caramba cara, meter a lenha cara, o cavalo chucou mesmo cara, pô cara, tô até respirando diferente aqui cara, porque adrenalina é, vai lá em cima, adrenalina, o cara fica até meio, meio fora aqui do negócio, vamos girar pro outro lado aqui, e vou subir lá, vou subir por trás aqui, vou pousar, vou fazer esse voo aqui, não vou abusar muito não, é o meu primeiro voo com o DJI FPV Combo, tirei ele da caixinha agora, procurei esse lugarzinho aqui isolado pra fazer o voo, mas vou falar uma coisa cara, é muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso, show de bola cara, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo aí, gostou, não gostou, valeu! Que top cara, muito bom, muito bom! Tchau, 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 tchau!